E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Mais skin para sorteio diário para vocês. Skin naquele jeitão, 500, 600 dólares. Mano, vocês gostariam do sorteio de uma Alpi Lightning Strike de sorteio diário? Eu acho que ela é forte para um sorteio diário. Será que com 20 dólares nós pega ela? Ai! Já foi 5, né? Fala dele! Fala dele! Oito! Nove! Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou nessa caixa aqui, que é 2% de chance, velho, que se lasque. Caralho, essa caixa aqui, ela é arriscada, ela é o bicho, hein? Mas é 11% de chance de vir faca! Não abre 3 para ver qual que é da fita? Tem que ser 4, né? Que abalo de caixa! Fala, para vender skin na dash é melhor deixar no normal ou no P2P? Ok, mas não foi tão bom assim, não. Mano! A P2P você consegue continuar usando ela. Mas eu acho que ainda tem mais usuário na dash normal do que na P2P. A galera ainda está pegando a mãe e tal. Vamos mais 4. Aí, caralho! É disso que eu estou falando! Coisa fina, coisa good! Não sei se... Recuperamos tudo! Ai, caixinha do Apleira, nunca critiquei você! Tem uma Blue Fosfor para sorteio diário forte? Para fazer um sorteio diário para vocês forte? Tem a Lightning Strike aqui, mas tem a Blue Fosfor também! Eu vou de Blue Fosfor. Uma curiosidade da Blue Fosfor. Se você for buscar no CS Gonete a Blue Fosfor, pega a visão. Tem uma Blue Fosfor que é 749 e uma Blue Fosfor que é 676. Às vezes você pensa, caralho, eu vou na de 749 porque é melhor. Só que não. A de 749 é Minimal Air e a de 676 é a Factory New. Ah, Saulo, por que isso acontece? Vou explicar para você simples. Considerando Factory New e considerando Minimal Air, existem 33 mil unidades. Se a gente considerar apenas as Minimal Air, esse número cai para 677. A maioria das Blue Fosfor são Factory New. Gerando uma raridade nas Minimal Air, fazendo com que ela seja mais cara. Mas não... Porra, não vale a pena você pegar a Minimal Air porque a liquidez é pior. Tudo é pior, é melhor você ir na mais barata que é Factory New. Tá lá, M4OS Blue Fosfor, 4 mil reais. Ai, Saulinho, como que faz para participar desses sorteios todos? Deposito usando o cupom calvo. Cada dólar depositado usando o cupom calvo é uma chance de ganhar o sorteio. Você vai ganhar 30% de bônus por usar o cupom calvo. E ainda participa de um sorteio diário no dia que você depositar. Um sorteio diário. No caso, hoje é dessa Flip Marble Fade de 3.500 reais. Todo dia é um sorteio diferente. Você vai participar do sorteio especial do dia que... Do que estiver rolando aí no dia que você depositar. E também participa do sorteio mensal da Medusa, Gold Arabesque e 10 facas Gamma Doppler. Que é no sorteio mensal do mês de março. Em abril é outro. Abril, maio é outro. E aí vai mudando. Porra, eu vou abrir essa Doppler ira aí, mano. Porra, ela fez a good. É uma caixa all-in de facas Doppler. Quando paga a gut, compensa. Até porque a gente tá gastando 164, compensou. A gut compensa. Pô, é 11% de chance de ganhar, velho. Uma faca Doppler. A caixa tem 11% de chance de ganhar uma faca Doppler. 11% pode ser duro? Pode. Mas pode não ser duro também. Pode ser... Pô, eu não tinha visto. Tem uma Karambit Gamma Doppler também. Agora foi fundo. Caralho, a Falcon tá 400 dólares. Eu quero mais. Vendi a Falcon. Não é isso que eu quero. Sorteio diário é acima de 500 dólares, irmão. Eu quero mais. Eu quero isso aqui, a nata. Sorteio diário é 500 dólares pra mais. Navaja. Navaja. Navaja, paga. É, 200, ok. Duas gut e melhor ainda. 11% tá legal. Aí que não pode. Isso que não pode. Só que, guys, posso ser sincero com vocês? Essa caixa aqui é legal pra abrir com bastante saldo. Não sei se vale a pena depositar, por exemplo, 100 dólares com cupom CALVO130 e abrir 3 dela. Se paga é coisa linda. Se paga é coisa linda. Se paga é coisa linda. O bagulho é se não pagar. Ah. Aí, ó. E do nada vem duas facas. Essa caixa é mais pra bastante saldo. É que também eu falo isso. É, eita coisa linda. Foi 10 dólares que ele depositou ontem e ganhou M9, né? Acho que foi 10 dólares. Boa, gutzinha. Mano, aqui eu tô pra pegar mais um estileto e zarpar fora. Mais um estileto e zarpar. Ah, Saulice paga mais. Aí já GWP, né? Esquece. Então, a chance aqui de ganhar a Butterfly é mínima. 0.003. Pra pegar esses bagulho hardcore mesmo, tem que vir o Triple Nine lá em cima. Fala, Dela. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. E vai vir. A Carambit Doppler vai vir. Depois eu busco uma pra sorteio diário. E essa Carambit Doppler aí, nós vamos fazer algum sorteio especial com ela. Porque ela é muito cara pra um sorteio diário. Mas dá pra nós fazer algum sorteio especial com ela. Aí foi good. Aí esquece. Ah, SS Go Net. Uhul. Uhul. Já vamos buscar. Vamos tentar buscar estileto. Porque mesmo se essa Carambit não vier, vai acontecer com a estileto também. Mesmo se a Carambit não vier, com a estileto também vai acontecer. Quer vender Carambit, mas não tem Carambit. Deve ser vendedor terceirizado, que vende o bagulho sem nem ter, tá ligado? Tá vendendo, mas não tem. Drop Shipping de Skins. Será que tá rolando isso? Drop Shipping de Skins, velho? Toma! Três faqui, mano. Essa caixa aqui, eu nunca mais critico ela na minha vida. Nunca mais eu critico ela na minha vida. Saulo, lhe enviamos sua Carambit. Tenha ótimo proveito. Ah, então você foi escamada, irmão. Porque aqui não chegou nada, não. Ué! Era Face 4! Ué, 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 não. Ah, vamos trocar aqui, então. Qual que vocês querem, clã? Eu peguei a Blue Fosfor pra sorteio pra vocês. Já pegamos a Blue Fosfor. Acho legal pegar uma faca. Eu sou muito fã da M9 Lory. Se vocês falarem, ok, eu pego a M9 Lory pra sortear pra vocês. Eu tenho um tesão na M9, velho. M9 pra mim, no começo do CS, minha faca do sonho não era a Butterfly, era a M9. Tome. Tá ótima. Tá ótima. Toma. Aconteceu. Saulinho, explica pra mim o que que aconteceu agora pela primeira vez, mas que já tinha acontecido. Calma aí, não aconteceu. Ainda não. Caralho, é duro. Tem por cento e vamos até pegar. Pega. 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 Pega logo, vai. Pega logo. Eu tô no Profit infinito, é só pegar. Basta pegar. Basta pegar. Basta. Aí não. Aí tá me tirando, pô. Meu Deus. Não. Finalmente, o cu de apito. Não, nós tá no lucro infinito. Nós tá no lucro infinito. Tem a carambique, tem tudo. Mas caralho, precisava sangrar tanto assim na Classic? Ah, batemos 700 mil reais em skins de outubro até 30 de abril. Sorteio em sorteio pra vocês diários, tá? Isso aqui é só sorteios diários. Inclusive, abril vai até dia 31? Não. Concluímos o sorteio de... Concluímos o mês de abril. Os sorteios aí pra vocês. Bom, chegou a Classic. Vou mostrar ela aqui dentro do jogo pra vocês. A Classic que vai junto no kit da Cobalt Schools. Uma pessoa vai levar o kit lá no dia 30 de abril. Coisa linda, maravilhosa. Pela primeira vez, finalmente, nosso inventário está avaliado em um milhão de reais. Total, um milhão de reais. Aí você me pergunta, Saulinho, como assim já bateu, não bateu? É a primeira vez, só que já tinha acontecido? Explica isso melhor. É que aqui não coloca overpay nas skins, né? Como vocês sabem, a gente tem skin com 4 iBiPower, a gente tem skin Blue Gem, a gente tem diversas skins que tem overpay a mais, que aqui não contabiliza o preço. Principalmente pelo fato da gente ter skins emprestadas aqui. Então essas skins que estão emprestadas, a Butterfly Ruby, que é caríssima, Carambit Safira, que é caríssima, Carambit Emerald, Pandora, Butterfly Fade. Essas skins não entram no cálculo porque não estão no meu inventário. E também tem algumas skins lá na minha conta secundária que também não estão nesse cálculo porque não estão no inventário. Tipo a Luva Ômega de 8.600 reais que eu peguei ontem, a Talon Doppler de quase 7.000 reais. Então por isso que já tinha acontecido, mas ainda não tinha acontecido. Ah, Saul, como assim já tinha acontecido? Porque nunca tinha ficado o número aqui, 1 milhão. Saulinho, tem como você precificar um pouco mais próximo, sendo que o site de trade não dá overpay nas skins com os adesivos, etc? Dá pra ter mais ou menos uma ideia, no buff ele vai colocar o overpay em algumas coisas, nas bluejams e tal, o buff vai colocar. Mas os adesivos também não, teria que ser cálculo manual. Mas aqui no buff, 734 mil mais 35%, 991 mil. Porque aqui o buff não tá colocando o overpay dos adesivos também. O que o buff tá colocando de overpay aqui é só das bluejams. A bluejams, o buff coloca o overpay. Como por exemplo, a AK aqui nossa, inclusive colocou pra baixo. Porque a gente pagou nessa AK mais de 10 mil reais, colocou pra 7.600. Mas é isso. O fato é, pela primeira vez está escrito que temos mais de 1 milhão de reais em skins de SPR. Pegamos hoje aqui no CSGO.net pra vocês a M4 Blue Phosphor, a M9 Lore e a Clássica Asso Azul, que vai combar com a Cobalt Skulls. Com isso, concluímos mais 3 dias de sorteio diários aí pra vocês. Lembrando, CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Agora só vou mostrar com mais atenção aqui as skins que pegamos, que a gente tava na euforia de eu contar o negócio e não contar. M4 A1S Blue Phosphor do dia 28. M9 Lore do dia 29. E Clássica Asso Azul junto com a Cobalt Skulls do dia 30 de abril. Vamos só antes tentar precificar as skins que estão emprestadas pra gente colocar um pouquinho mais precisão enquanto tá avaliado nosso inventário agora. Só que teria que ver o overpay das skins com adesivo também, mas isso a gente deixa de fora. Isso a gente deixa de fora. Só pra gente conseguir precificar um pouquinho mais pro próximo. A K-Gold Arabesque, que tá lá com drop, é uma Field Tested. Depois eu coloco os 35% valor de skin, tá, Cló? Karambit Emerald, que tá lá com No Way. 48 mil, 49 mil. Butterfly Ruby, 49 mil e 200. Handwrapped Slaughter Minimal Air, 2,500. M4 Hot Rod. A SM4 Hot Rod, que eu emprestei pro Phelps, ela tem 4 adesivos Y-Buy Power. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma aqui com os 4 adesivos Y-Buy Power. 3,200. E essa AK Blue Jam... Mano, eu vou colocar o preço que eu paguei nela na época pro inscrito. Foi 2,800. Mas eu acho que ela vale mais. Mas eu vou colocar esse preço mesmo. Karambit Safira, 42. A minha tá com float melhor. Mas eu vou colocar esse float mesmo. Só pra dar ali. É porque pra precificar essa Karambit e tal, qualquer floatzinho que muda já aumenta muito o preço. Vou dar um exemplo, ó. 0,01, 44,300. 0,04, 42. É 2 mil que sobe. Só que pra gente fazer o cálculo aqui, eu vou deixar assim mesmo. A Luva Cobalt School, Minimal Air, que a gente emprestou pro Descent, 3,700. A Kabulkan, que a gente emprestou pro Descent também, ela tá Minimal Air StatTrek, 2,200. A Butterfly Fade, que eu emprestei pro Cacerato, ela é 99% Fade. A Luva Pandora, que a gente emprestou pro Cacerato também, é uma Field Tested. 21, 22 mil... É, vou colocar 21,500, mas a minha é um float um pouco melhor, é 22. Mas vamos 21,500. Karambit, 99% Feio. 16 mil. E a M4, A4, Eye of Yoros Factory New, que tá lá na mão do Tubarão Linguiça. 3,700. 230 mil valor no Pix. Coloca os 35% pra transformar em valor de skin, pra fazer trade, etc. 310 mil. Com mais um milhão ali, desconsiderando o Overpay. Vou mostrar só pra vocês as skins que a gente tá desconsiderando os Overpays aqui. Seria o Overpay dessa AK com 4 Eye by Power. Desconsiderando o Overpay da nossa Alp com Eye by Power Olo. Desconsiderando o Overpay da Glock com o Titan Olo. Da P2000 com o Titan Olo e o Dignitas. Então vale mais do que isso. Mas vamos considerar isso. Coloca mais um milhão que tá lá. Nosso inventário deve tá na casa aí dos 1,3 milhão. Mano, considerando o Overpay dos adesivos, eu acho que vamos pra 1 milhão, 1 milhão 330, 1 milhão 340 valor de skin. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo detalhando as skins mais fodas que eu tenho. Se você quiser, deixem no comentário desse vídeo. Pô, Saulinho, faz um vídeo mostrando todas as skins mais fodas, falando da peculiaridade de cada uma que eu faço pra vocês. Fechou? Eu vou indo nessa, um beijo e fui. Tamo junto, mens. É nóis!